Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta com ele, gente. Eu! Galera, Alan, aqui com vocês. Hoje nós vamos discutir sobre gameplay e algumas informações são bem curiosas a respeito de como pode vir o Mortal Kombat 11. Exatamente, meus amigos. Nós vamos aqui detalhar alguns aspectos de gameplay que podem estar presentes aí no Mortal Kombat 11. Mas antes de continuarmos, novamente gostaria de lembrar você para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para poder receber as notificações, meus amigos. É muito importante. Clica aí nesse sininho e a marca para vocês receberem tudo. Que é a nova regra do YouTube. Se você não marcar, você não recebe nossos próximos vídeos. Então aperta aí poder ficar esperto. E bora lá, Alan e os falar de gameplay. O primeiro ponto, que é algo que gera um pouco de preocupação, diz respeito ao sistema de variações. No Mortal Kombat 11, a forma como ele foi empregado acabou gerando que muitas variações de personagens acabaram se tornando inutilizáveis. Inutilizáveis não, inutilizadas. Eu posso citar aí que eu, por exemplo, quando eu ia jogar Camelina, eu não pegava a versão etérea dela. Eu pegava as outras duas. E das outras duas, que eu esqueci o nome agora, elas eram ainda muito parecidas. As vantagens e desvantagens eram, sabe? Para mim ficava meio pau a pau ali. Essa etérea era uma coisa que eu não usava mesmo. E isso aconteceu muito. Muita gente escolheu aquela mesma variação, né? No caso do Sub-Zero, por exemplo, a única variação que realmente valia a pena, se você queria dano, era do Creomancer. Então é algo que fica ali. Será que ia manter as variações? Porque isso acabou deixando muita coisa ruim. E a respeito disso, a gente tem três informações distintas aí. Uma fala que não teve o sistema de variações, mas essa é uma notícia mais antiga, 2017. Uma ou outra fala, que esse é um leak recente, que a gente tem referenciado bastante aí, que o sistema de variações voltou e ele foi retrabalhado de uma forma que os personagens tenham, inclusive, os especiais diferentes. Então, a gente tinha no Mortal Kombat X o X-Ray. Como a gente viu no trailer, pode ser que o X-Ray não volte da forma como era. Entra ali um golpe especial ou alguma coisa assim. E esse golpe especial mudaria de acordo com a variação. Cada variação vai ter sua identidade única. Ou seja, igual o Alan mencionou aí, cada uma das três variações que os personagens tinham, algumas ali eram bem parecidas e não tinham tanta vantagem, assim, de serem utilizadas. Igual eu utilizava muito o Infernal do Scorpion. Até eles nerfarem o Infernal, aí eu, tipo, meio que abandonei o personagem aí, porque as outras duas não eram tão interessantes pra mim, assim. Então, o que eles pretendem fazer agora se for isso mesmo? Cada variação, ela vai ter sua identidade e vão ter diferentes especiais, vão ter diferentes X-Rays e vão até mesmo mudar a aparência do personagem. Então, eu acho que essas mudanças aí nos estilos serão muito bem-vindas, cara. Eu acredito ainda, né, nossa opinião, claro, vocês podem comentar aí se vocês pensarem de outra forma, é que não precisaria ter tantos estilos assim por personagem, entendeu? Você colocar dois, ou até mesmo um estilo só pro personagem e trabalhar bem ali a dinâmica de combate com eles, já seria o suficiente. E a outra informação que teria diz respeito a essa questão de como eles podem ter retrabalhado o sistema de variações. Pode ser que não seja três, pode ser que seja só mais uma, mas o ponto interessante é que nessa notícia recente que a gente leu na página do Shoryuki, inclusive, pode ser que esse sistema de variação, ele seja customizável. Eu achei isso um pouco bizarro, isso me lembra muito a forma de customização do Injustice 2, que você colocava os golpes ali. Isso não sei como funcionaria dentro das partidas ranqueadas, é muita coisa pra gente poder questionar aí em cima disso, mas existe a possibilidade de que as variações voltem pro jogo, mas de uma forma bem diferente do que era no Mortal Kombat 10. Exatamente, isso eu também acho um pouco bizarro e fico até um pouco preocupado com relação a isso, porque eles falam sobre cada estilo e entregar ao jogador uma maneira única de se jogar com aquele personagem, que se adequa ao seu estilo, né? Vamos supor, eu jogo mais agressivo com o personagem e o Alan joga mais defensivo, então o jogo deixaria a gente personalizar o personagem dessa forma, pra poder se adequar ao nosso modo de jogar. Eu já não acho isso tão interessante, entendeu? Mas, igual a gente já falou, isso não são informações oficiais, são vazamentos mesmo que TVI, rumores, e eu acredito que eles vão manter de fato ou as variações, essas três como foi nesse leak do Reddit que a gente acabou de comentar, ou eles vão trazer uma só e trabalhar em cima dela. Um outro ponto seria a questão dos X-rays, né? A gente viu que provavelmente eles serão substituídos por alguma outra mecânica que tenha o mesmo efeito dentro do jogo, mas com um visual diferente. E uma coisa que pode ter sido indicada no trailer, que a gente passou despercebido, mas que tá afirmando nesse leak, é a possibilidade do retorno das disputas em tag. Você escolher dois personagens e trocar durante a luta ali. Isso era um modo bem legal que eles tinham implementado aí no Ultimate Mortal Kombat e em diante ali, né? Nos clássicos que tinham isso. Só que eu acredito que eles não trarão dessa forma onde você pode trocar o personagem durante a luta ao seu bel prazer. Vai ser aquilo. Você começa com o personagem, ele morreu, aí vem o outro. Como era antigamente. Eu acho que isso combina um pouco mais até com Mortal Kombat, senão vai virar muito Marvel vs. Capcom esse treco. Por que que eu falo que isso foi provavelmente indicado no trailer? Porque o Raiden tá enfrentando um Scorpion e logo que ele cai, vem outro. Isso pode ser uma dica de tag dentro do jogo. Não só de uma questão de história, de linha do tempo e tudo mais. A gente sabe que dentro dos trailers da Netherrealm, eles tentam dar dicas de muitas coisas que vão ter no jogo ali. Eles sempre fazem isso, eles sempre constroem dentro disso. Então, se a gente prestar atenção nas entrelinhas, pode ser também que esse lance de morrer e o Scorpion volta outro e indique também um tag ali no jogo. Exatamente, cara. Aí ó, fica a dica, meus amigos. Pistas da Netherrealm aí nos trailers. E outro detalhe que eu achei demais, cara. Esse aqui eu gostei muito, se acontecer realmente. É a substituição dos Kitalitz, né? Porque a gente tem os famosos Rage Quitters. Quando a gente tá jogando as Ranked lá, os caras tão perdendo. Eles apelam e desligam o controle, jogam videogame na parede. Acontece muito. Eles vão substituir os Kitalitz, onde simplesmente a cabeça do cara explodia, pelos Harakiris, cara. Que é onde o personagem, ele meio que se suicida. Uma mecânica implementada lá nos Mortal Kombat's, desde o Deadly Alliance em diante aí. Que era quem fizesse o Fatality primeiro, né, Alanis? Isso. O Harakiri, ele aparece nas versões anteriores do Mortal Kombat. Com a intenção de ser uma corrida pra ver quem faz o Fatality primeiro. Então, eu e o Kai, a gente tá jogando, eu fui lá e perdi. E aí começa. Se eu souber o Harakiri de core, enquanto o Kai tá lembrando dele, eu faço o Harakiri e ele perde o prazer de me dar o Fatality. Então, cara, essa adição do Harakiri pros Rage Quitters vai ser muito legal. Porque o cara vai sair e a gente vai ver um Fatality diferente, né? Um Harakiri diferente, que é um Fatality na verdade, só que no próprio carinha. Vai ser muito interessante e ao mesmo tempo engraçado ver isso. E tirar um pouco daquela sensação de raiva que a gente fica, porque o cara quitou. E você sabe o que eu queria? Eu queria que esses Harakiri fossem bem zoados, mano. Ia ser muito louco, velho. O outro ponto que a gente tem pra comentar aqui é sobre a estrutura das partidas ranqueadas. E da opção de escolher qual personagem você vai jogar no modo de história que são importadas do Injustice 2. O que isso significa? O que a gente tá querendo dizer com isso? O Injustice 2, ele tem a forma dele de lidar com as partidas online, com as partidas ranqueadas. E aí me parece que eles vão pegar o sistema que foi utilizado dentro do Injustice 2, provavelmente com uma outra melhora, né? Eles sempre dão aquele refinamento. E colocar dentro do Mortal Kombat 11. Eu joguei online no Injustice 2, eu achei muito legal a forma como foi utilizado ali. E o lance de escolher qual personagem você vai jogar no modo de história, pra quem não jogou o Injustice 2, ele acontece assim. Você tá numa hora de história e aí você vai enfrentar o Brainiac, por exemplo. E aí você escolhe se você quer enfrentar o Brainiac com o Batman ou com o Superman. Dependendo de quem você escolhe o desfecho dos diálogos, né? E no caso do Injustice, ainda a história, o final da história muda. Então você tem essa possibilidade de criar a sua linha do tempo, escolhendo com quem que você quer jogar. Ah, então, ah, nessa luta contra o Sub-Zero, eu vou escolher a Cassie Cade. Ah, não. Nessa luta contra o Sub-Zero, eu vou escolher o Takeda. Isso, na verdade, é uma alteração na narrativa, né? A história continua a mesma, mas você muda a narrativa. Você muda como é que a história tá sendo contada. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele traz ao jogador a sensação de que ele tá construindo a história. É, essa questão de você escolher os personagens aí no modo história pra você jogar, eu cheguei a fazer o modo história do Injustice 2. E eu achei isso bem interessante, porque pode casar um pouco também com a nossa afinidade com um determinado personagem, entendeu? Que a gente quer jogar ali. No meu caso aqui, dando um exemplo. Se a gente for enfrentar alguém lá no Mortal Kombat X, digamos, o Dark Raiden, e tiver lá como opções pra poder escolher, jogar com o Scorpion pra poder enfrentar o Raiden, ou jogar com o Jax pra enfrentar o Raiden? Obviamente eu vou escolher o Scorpion. Isso aí pode dar momentos ali de escolha pro jogador, que ele vai poder escolher quem ele tem mais afinidade, entendeu? Só que tendo em mente que isso pode alterar um pouco a história, né? Vai saber como é que eles vão implementar isso aí. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Já citamos aí todos os tópicos que a gente tinha disponíveis aqui sobre o gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí. Mortal Kombat 11 terá o seu Community Review agora no dia 17 de janeiro, onde a gente vai ter mais informações aí oficiais, sobre tudo isso que a gente tá falando aqui nos últimos vídeos também. Muito obrigado mais uma vez aí, Alanis, pela presença. Imagina, eu que agradeço. Galera, fiquem atentos. Conforme forem saindo mais informações, novidades, rumores, leaks, seja lá o que for, a gente vai estar aqui comentando com vocês, colocando a nossa opinião como a gente tem feito, avaliando se é válido ou não válido. E fique com a gente e vamos aí. Exatamente. E comentem aqui embaixo também, meus amigos, por favor, se vocês querem que a gente traga algum tipo de vídeo com relação à história do Mortal Kombat, não do 11 que eu tô falando especificamente, pra gente poder detalhar alguma coisa dos anteriores também, seja do 9, do 10, dos clássicos e tudo mais. Se vocês curtirem a ideia aí, a gente pode trazer vídeos nesse sentido pra vocês também. Então é isso, um beijo. Gostou desse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e... Fomos! Gostou desse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Gostou desse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês?